Voltamos e já voltamos em 2024. Vamos falar sobre ela. Gabriel, qual é o enredo para 2024? Para 2024, a Grande Rio vem com o nosso destino é ser onça. Hoje eu botei esse cordão aqui em sua homenagem. Sim, a gente vai apresentar diversas representações da onça nas cosmogonias afroameríndias, nas cosmogonias dos povos de matriz indígena e também vamos apresentar na cultura brasileira de maneira geral e como a onça hoje traz uma representatividade muito grande na luta pelas demarcações de terras indígenas, na luta pelas populações LGBTQIA+, como símbolo das travestis. E a onça encontra essa força poderosa que habita dentro da gente. Vai falar sobre xamanismo? Teremos também, teremos. Na verdade, o nosso enredo abre recontando o mito Tupinambá de a criação do mundo, através do livro do Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça, e a gente apresenta o nosso destino como algo coletivo de fato. E, através do mito Tupinambá, conta que o mundo foi criado a partir da onça, do velho, que é a onça celeste, que são as pléiades que iluminam o universo. Então, a partir da criação desse universo por uma onça, a gente vê a onça sendo cultuada em diversas outras cosmogonias ameríndias que ligam a presença de uma força ancestral. Quando o indígena quer alcançar o seu grau máximo de ancestralidade, ele quer se tornar uma onça. E não fisicamente, é no ser a onça, porque a onça é o único animal que devora o homem, mas o homem não come a onça. Então, a imortalidade máxima é alcançada através de você se transformar em onça. Então, isso tudo está ligado na construção do enredo. Então, bem, aí eu já vou falar da minha parte religiosa. Dentro do xamanismo e também da pagelança, a onça é um ser maior. A transformação da onça, daquele que é capaz, daquele que tem essa sabedoria e esse grau. Verdadeiramente, principalmente no xamanismo e até mesmo na pagelança, não pode-se comentar o animal que a ele pertence, ou que a ele se transforma. É uma coisa, é algo bem sagrado, algo que nem todos eles participam. Mas uma coisa eu fiquei sabendo, que você, quando se transforma em uma onça, é porque você é um ser muito forte. Exatamente. É isso? É isso, de fato. Pelas conversas com o Alberto Mussa, autor do livro que pesquisa os povos de Tupinambá, ele falou exatamente isso. Quando você atinge o seu grau máximo de sabedoria, de influência dentro das religiões, você consegue se transformar em onça. E é o que todos almejam alcançar, que é que você alcança a imortalidade, de fato. Que é não só o que todos almejam, mas principalmente o que todos querem saber. Exatamente. É porque é um segredo. É um segredo. Então, tem pessoas que vão para tribos, visitar as tribos, fazer tour nas tribos, para tentar descobrir. Então, eu queria dar uma onça triste para vocês. Não adianta aí. Esse é um culto muito sagrado. Ele é feito em um lugar muito sagrado. Ele é feito dentro da floresta, em um lugar que nem todo mundo chega, só eles chegam. Então, você não vai ver isso. Não, é impossível mesmo. Até por conta da questão da sabedoria que a gente fala, que é transmitida de matriz oral. A gente não tem escritos sobre. E é tudo. O segredo corre a partir daí. Quando a gente consegue ver essa relação da matriz oral, tanto nas religiões afro-meríndias, afro-brasileiras, e nas religiões ameríndias, de fato. Porque é um cruzo muito grande. O culto à terra, o culto à floresta, o culto a tudo aquilo que nos traz energia, ele tem essas relações que vão se cruzando. E existem lugares fora do Brasil em que elas ainda são muito mais cultuadas. Muito. Eu e o Léo, a gente fez uma viagem de férias. Agora, a gente foi para o Chile. E, no Chile, tinha uma exposição em um dos museus de Santiago, que era xamanismo. A gente falou, nossa, nessa a gente tem que entrar. Não tem como correr. E o que tinha de onça presente nos desenhos dos xamãs depois da entrada do transe, depois do sonho, os desenhos com onças, os vasos de onças. E isso desde a América pré-colombiana até hoje em dia. No Canadá também. No Canadá. Pois é, Estados Unidos. E acho que eles, no Canadá, guardam ainda com mais... Bem mais firmes ainda essa história. Olha, eu tenho muitas coisas de onça que eu tenho a honra de ter recebido da Atamis, da Atamis Bárbara, que é responsável pelo xamanismo dentro do grupo do Instituto Expo Religião, e também da Papião, que é responsável pela parte indígena. Mas é óbvio que elas só falam aquilo que elas podem falar e nem a gente pergunta. Mas nós percebemos a importância que tem. Eu me lembro que o dia que eu cheguei com esse cordão, eu tenho dois. Eu tenho esse aqui e tem um de ouro branco. E elas ficavam olhando, mas não falaram nada. E naquele dia foi um dia de muita atividade. Aí, quando acabou, ela disse para mim, você está com a onça mesmo, não é, Luziana? Eu falei, menino, ela hoje me pegou. Eu realmente coloquei, mas é uma força, uma força muito grande. É aquilo que eu tenho falado para toda a comunidade da Grande Rio. A gente precisa incorporar a onça, incorporar o espírito da onça. Imaginei. Para a gente entrar com garra mesmo, botar todo o potencial que a gente tem enquanto escola de samba na avenida e na construção do desfile como um todo. Eu imaginei que seria mais ou menos como Exu. vocês vão fazer com que a comunidade incorpore essa onça, que ele entenda, absorva o que é a história da onça, a importância dela nessa história toda e incorpore essa importância e vá para a avenida com toda a onça incorporada buscar o campeonato. Exatamente, Luzia. E nas nossas pesquisas, a gente vê que a onça foi tão demonizada quanto o Exu. Houve uma matança muito grande de onça na chegada dos europeus no Brasil, muito por conta disso, porque as onças devoravam e atacavam os homens. Então, houve um movimento de vamos matá-las, vamos dizimar as onças, porque elas são ligadas ao demônio. E nas nossas pesquisas, a gente achou muito essa questão. E a gente faz essa ligação com o Exu. e no Exu ele foi ligado ao diabo. Na onça, ela é ligada ao... Se você matar a onça, ela vai se transformar num homem. E aí você vai saber quem é. Quer dizer, aí já levaram para o lado do vampiro aquela coisa de bala de prata, já trocaram tudo de novo. Porque não é assim, gente. Essa transformação pode ser física como ela pode ser interior. Então, não espere que você vai pegar uma onça, vai matar a onça, a onça vai se transformar em alguém, porque aí foi quando saíram matando as onças. Para que isso, de novo, você vai desconstruir uma ideia errônea que se tem sobre duas religiões. É, exatamente. E agora, com essa questão das marcações das terras indígenas, a gente tem isso no final, a gente apresenta visões do Baniwa, a gente apresenta visões da Yara Tucano, pessoas que estão pensando a ideia da onça hoje na contemporaneidade, no meio das artes, e que isso vai se disseminando para que a gente também proteja os nossos povos indígenas. E você falou uma coisa muito certa. Como isso se... Como é que eu posso dizer? Como isso se reproduziu? você hoje, você vê tudo de onça em tudo quanto é lugar. São vasos realmente, são porcelanas, são tudo. Tudo. Você encontra. Pelo amor de Deus, eu só não quero encontrar a pele da onça, tá, gente? Pois é. Nada de casaco, nada de tapete, nada de... Isso, não. Estou falando de esculturas. Esculturas que são lindas. São. E hoje você encontra muito. E tem gente que usa como proteção, né? Não, demais. É, porque a onça vira esse símbolo de fato de força, né? Por exemplo, quando você coloca o cordão, de repente você se olha e se fala, nossa, a onça está me trazendo essa energia. E é isso, de fato. Hoje ela me trouxe. Porque hoje eu levantei muito mal, a força não existia e eu estou aqui. Então, hoje ela me trouxe. Que bom. Eu acho que é assim que os componentes da Grande Rio têm que se comportar na avenida também. Vestir as fantasias e ir para a nossa batalha. E a esperança do samba? Ah, a Grande Rio tem trazido grandes sambas, né, ultimamente. São sambas que têm conseguido alcançar uma bolha fora do carnaval, né? Fora do pessoal que já frequenta e já ouve o desfile das escolas de samba, né? Perto dali do ano novo e do Natal de 2022 para 2023 o samba da Grande Rio foi trending no Rio de Janeiro. Então, isso não acontecia há muitos anos com o samba em redo. E é assim que a gente tem que vir. Acho que tem que ser um samba muito forte para representar toda essa narrativa, né, que começa com o mito de criação do mundo dos Tupinambais e chega a contemporaneidade, né, com a força da onça hoje em dia. tem que ser um samba que tenha muita potência, né, que traga algo muito vibrante. Então, queria te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, não responda, tá? Fique à vontade. Você tem uma religião? Olha, como eu falei, meu avô, ele tinha um terreiro de umbanda e dali eu fui crescendo, acompanhando, mas quando ele faleceu eu acabei me afastando, mas hoje é umbanda e candomblé. Certo. Hoje estou... Os três enredos que você trouxe, ele tem a ver com religiosidade, mesmo o Zeca, claro. Tem, também. Porque o Zeca é o ser humano para ter fé, né? Muito. Então, São Jorge, o Corno Damião, o vovó, bem, todos. Isso você acha que influenciou em você? Na verdade, é. Depois de ver tanto, porque você é jovem, então você acompanhou toda essa discriminação que se tem até hoje contra a religião, de matrizes africanas e também de umbanda, que eu particularmente acho que não é só contra a religião. É por ser frequentada muito mais por povos negros e aí você tem dois tipos de racismo, o religioso e o de etnia. Exatamente. Você acha que isso te estimulou a fazer isso? Na verdade, também. É porque é impossível a gente pensar a escola de samba sem pensar nessas questões. As escolas de samba são instituições pretas, foram fundadas dentro de terreiros. Se a gente voltar lá, a gente é seata, se a gente voltar lá atrás do início das escolas de samba, a gente vê essa escola de samba crescendo dentro de terreiros. E eu acompanhando o terreiro do meu avô dentro de casa. Então, tudo isso foi permeando o meu imaginário, permeando a minha vida e hoje a gente vai fazendo essas ligações nos enredos que a gente tem construído. E fazer isso em Caxês é fácil, porque Caxês respira isso. Muito demais. Eu acho que Joãozinho da Goméia deixou, na melhor forma da palavra, Caxês impregnado dessa energia de matrizes africanas, de candomblé, por ser um homem respeitado. E não só por ser um homem respeitado, mas porque ele realmente se dedicou à religião. Não, demais. E a inspiração do enredo de Exu veio muito também em cima de João da Goméia, como eu comentei. Então, está tudo entremeado. Quando a gente começa a construir o enredo, olhando para a escola de samba que a gente está e hoje a Grande Rio, a gente vai construindo com esse olhar. O que essa comunidade quer levar para a avenida? O que essa comunidade quer cantar na avenida? Então, quando a gente vai apresentando os enredos e os desenvolvimentos, a gente vai fazendo essas ligações. Parece uma história que começa em 2020 e que ainda não terminou. É um caminho, porque na Onça a gente também vai falar dos Caboclos, tem as manifestações da Pajelança. Isso tudo está entremeado também e esteve presente em João da Goméia. Só que agora com outro olhar. Você traz Caxias de novo. É isso. Quer dizer, o morador de Caxias se sente honrado. Exatamente. Porque o Zeca xerém Caxias. Sim. Para quem não sabe. Ah, mas e o Zeca? O Zeca é xerém. O Zeca é mais xerém do que a Barra da Tijuca. Esquece-se. Então, você de novo vem enaltecendo o povo de Caxias de uma certa forma. Exatamente. E eles se sentem envaidecidos com isso. Muito, porque Caxias tem quatro distritos. Se a gente for brincar, no primeiro foi o centro, a região de Duque de Caxias de fato. Depois a gente vai até Jardim Gramacho com o enredo sobre Exu. No final, falar de Estamira. E ano passado, xerém. Então, só está faltando agora em Barriê. Bem, em Barriê se deixa para o ano que vem. É, pois é. Porque agora é onça. Em Barriê é segura que ano que vem a gente vai ter alguma coisa. Olha, eu queria te dizer que foi um prazer imenso te receber aqui. Já queria ter feito essa matéria com você há muito tempo. Porque o enredo de Exu foi um enredo que eu briguei muito mesmo. Mesmo quando tinham pessoas falando. eu me lembro que quando eu trouxe o doutor Júlio me disseram mas você trouxe o procurador da República. Eu falei alguém tem que falar, gente, que isso está tudo errado. Isso é discriminação, isso é racismo. E aí você nos contemplou. Quando você foi para a Avenida, enredo lindo, samba lindo, muito bem apresentado e melhor do que tudo, campeão. Aí realmente é fechar com chave de ouro. chave de ouro. O enredo falava das sete chaves de Exu, fechamos com chave de ouro. Ano passado você também teve um enredo magnífico, claro, Zeca. Zeca é incontestável. Eu digo que Zeca é universal. E é, né? Porque ele arrebentou nessa turnê agora nos Estados Unidos. Todas as turnêes lotadas. E aí que eu digo, chegou, foi para onde? Xerém? Está lá em Xerém, enfiado? Quer dizer, eu queria parabenizar você por esse trabalho que você está fazendo com a Grande Rio. Porque eu acho que você está engrandecendo os componentes da Grande Rio, está engrandecendo Caxias, está chamando a atenção do mundo para Caxias e isso é muito bom, porque com isso vem muita coisa. É, de fato. E eu espero que realmente dê tudo certo. Obrigado mesmo, Luzia. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, como eu tinha falado. Agradecer a você por tudo que você faz pelas religiões de matriz africana, toda a força, toda a comunicação que envolve, como você apresenta. Isso eu já acompanho há um tempo. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez e que a gente continue nessa luta. Queria que você deixasse um recadinho aí para o pessoal da Grande Rio. Vamos chamar eles lá para ir para a onça, gente. Pois é, minha comunidade do Caxias, meus amigos da Grande Rio, toda a diretoria da escola. Olha, esse ano vamos acompanhar os ensaios que começam ali meados de agosto, porque a onça vai precisar gritar na Avenida Rugi, trazer muita força e a gente vai lá para a batalha mais uma vez. Vamos embora. E eu convoco nosso pessoal do xamanismo, da Pajelança. Gente, rumo a Caxias. Vamos falar da onça. Vamos lá. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora e estaremos de volta aqui na TV Alerje, canal do povo. Tchau. 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 Tchau.